Oração da noite para sua proteção e descanso, amém. Boa noite a todos, queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Desejamos a você uma noite com harmonia e proteção. Que seu sono seja renovador e abençoado por Deus. É com grande felicidade que recebemos você para a nossa oração da noite de hoje, 28 de março, quinta-feira. Amigas e amigos, vamos voltar nossas mentes para o Senhor e pedir por bênçãos e solução sobre todos os problemas e causas urgentes. Que as bênçãos do Senhor hajam sobre todas as situações adversas, desatando todos os nós e permitindo que sua vida avance com sucesso e muita alegria. Possam todos os problemas serem resolvidos o mais breve possível. Fique com este belo pensamento para te trazer motivação e esperança. Você só vence amanhã se não desistir hoje. Portanto, persista nos seus objetivos, pedindo a Deus por auxílio e força para seguir em frente. Pedimos humildemente, que você nos ajude, se inscrevendo no canal. Por favor, passe esta oração, para amigos que gostem de orar, agradecemos muito. Grupo querido, vamos pedir ao Senhor, para que consigamos resolver e encontrar soluções, para todas as causas urgentes. Que tenhamos a paciência e resiliência necessárias, para suportarmos as situações adversas, e que todas as coisas, que não dependem de nosso próprio esforço, sejam resolvidas, o mais rápido possível. Até que a resolução ocorra, precisamos ter paciência e calma. Amado grupo, pedimos que sua vida pessoal, e também profissional, sejam abençoadas e progridam sempre, e que todo e qualquer problema, chegue a uma solução boa, justa e satisfatória, para todas as partes envolvidas. Que nenhum problema, tenha a capacidade, de abalar a sua paz interior, nem o seu sono, e você consiga seguir com sua vida, da melhor maneira possível, confiando e acreditando, na sabedoria divina. Se um problema surgiu, por culpa de outra pessoa, ore por paciência, e perdão, evite sentimentos e pensamentos, de desarmonia, mantenha seus pensamentos, em Deus e em todas as bênçãos, que ele nos concede. Grupo amado, ore com fé e gratidão, ao anjo da guarda. Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me. Do mal, libertai-me. E nos momentos de angústia, consolai-me. Durante o sono, velai sobre o meu descanso. Não deixais o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor, Possa meus sonhos habitar Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo Afastai também as tentações Para que minha alma tranquila Descanse sem aflições E que no alvorecer de um novo dia Eu acorde feliz e restaurado E seja para o mundo Testemunha de ser sempre, por vós amado Oração da noite de quinta-feira Senhor Deus de bondade, Nesta noite quinta-feira, Venho diante de ti para agradecer Todo o bem que realizastes neste dia de minha vida Muito obrigado pelo ar que respiro Pelo alimento à minha mesa Pelas pessoas que amo Muito obrigado pela luz que vem do teu Espírito Santo Que ela nos ilumine a noite com paz Harmonia e descanso reparador Eu te peço, Senhor Que sempre ilumine meus passos e meus caminhos Com o brilho da tua sabedoria Ainda hoje e que permaneça no dia que amanhã se iniciará Dá-me bom senso, lucidez e discernimento Para não me entregar a falsas ilusões Protege a minha família e a todos os que eu amo De qualquer falha ou engano Mostra-me sempre a beleza da tua verdade e do teu amor Para que eu possa ser instrumento da sabedoria que vem de ti Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo Teu filho e nosso irmão Na força e na unidade do Espírito Santo Assim seja Amém Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Ele não permitirá Que os seus pés vacilem Não dormitará Aquele que guarda você É certo que não dormita Nem dorme, o guarda de Israel O Senhor é quem guarda você O Senhor é a sombra, a sua direita De dia não lhe fará mal o sol Nem de noite, a lua O Senhor guardará você De todo mal Guardará a sua alma O Senhor guardará a sua saída E a sua entrada Desde agora e para sempre Vamos rezar o Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltar Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente A águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale Da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado Me consolam Preparas uma mesa Perante mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade E a misericórdia Me seguirão todos os dias Da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Querido Deus Aqui estou O dia terminou Quero orar Agradecer O meu amor eu te ofereço Te agradeço Meu Deus Por tudo que tu Meu Senhor Me deste Guarda-me a mim A minha família E aos meus entes queridos Muito obrigado Meu Deus Por tudo quanto me deste Dás e darás Amém Em teu nome Senhor Descansarei tranquilo Assim seja Senhor meu Deus Mais um dia chega ao fim Obrigado Senhor Pelas coisas boas e ruins Porque mesmo estas me ensinam a depender mais de ti Neste momento Quero lhe entregar tudo As dificuldades e preocupações As conquistas e alegrias de hoje Sei que o Senhor esteve comigo até agora Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem Retira todo medo Ansiedade e angústia da minha alma Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam Que eu descanse na sua paz Confiado sempre na sua palavra que é fiel Concede-me um sono reparador Alivia todo o cansaço físico e mental Em nome de Jesus Eu te peço e agradeço Amém Meu Pai Agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram Aqui ao pé da cama minha alma se eleva a ti para dizer Creio em ti Espero em ti Amo-te com todas as minhas forças Glória a ti Senhor Deposito em tuas mãos a fadiga e a luta As alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás Se os nervos me traíram Se os impulsos egoístas me dominaram Se dei lugar ao rancor ou à tristeza Perdão, Senhor Tem piedade de mim Se fui infiel Se pronunciei palavras vãs Se me deixei levar pela impaciência Se fui um espinho para alguém Perdão, Senhor Nesta noite Não quero me entregar ao sono Sem sentir sobre a minha alma A segurança de tua misericórdia Tua doce misericórdia inteiramente gratuita Senhor Eu te agradeço meu Pai Porque fuste a sombra fresca Que me cobriu durante todo este dia Eu te agradeço porque Invisível Carinhoso Envolvente Cuidaste de mim como uma mãe Em todas estas horas Senhor Ao redor de mim tudo já é silêncio e calma Envia o anjo da paz a esta casa Relaxa meus nervos Sossega o meu espírito Solta as minhas tensões Inunda meu ser de silêncio e de serenidade Vela por mim Pai querido Enquanto eu me entrego confiante ao sono Como uma criança que dorme feliz em teus braços Em teu nome Senhor Descansarei tranquilo Assim seja Mentalize suas causas Escreva o seu pedido de oração nos comentários Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor Vamos orar agora por proteção e graças Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Mantra de quinta-feira Eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo Assim seja Permaneça conosco em oração Deixando o seu like Se inscrevendo em nosso canal E compartilhando esse vídeo Obrigado por orar conosco Que o Senhor te abençoe E aos seus afetos Agora e para sempre Amém Amém